Fazer esse processo valeu a pena porque, primeiro de tudo, eu acho que houve entrega e valeu a pena porque foi espetacular. Eu consegui organizar a minha vida no âmbito profissional e também no âmbito emocional de uma maneira mais plena, de uma maneira mais objetiva, vamos dizer assim, então foi bom em todos os sentidos. Eu acho que o coaching de Ian me ensinou e tem me ensinado ainda, a gente acabou, mas a coisa ainda está aqui, de a gente ser o melhor que a gente pode e conseguir organizar melhor as nossas ideias e os nossos compromissos. E um segundo ponto que eu destaco é que tinha alguns processos de início de depressão, umas coisas e aí ele falou para mim, claro que eu vou falar agora superficialmente, mas a gente entrou nisso mais profundamente, que é não dar vazão àquelas vozinhas terríveis que ficam na cabeça da gente. Ele me ajudou muito também nesse sentido. Na verdade, eu entrei no coaching pensando no âmbito profissional e acho que eu ganhei um brinde maravilhoso também no âmbito emocional. Cara, eu recomendaria um processo desse a um amigo porque eu acho quando a coisa é especial para a gente, eu acho que a nossa primeira atitude é querer que seja especial para as outras pessoas também, né? Por que eu recomendaria? Não, eu já recomendei para todo mundo. Para meu amigo, para meu pai, para minha mãe, para meu irmão, todo mundo. Um bocadinho deve procurar, deve procurar você aí em breve. Bom, Ian, eu acho que a gente quando vê essa enxurrada de informações hoje, né? Pô, eu estava lendo ontem, Cristiano Ronaldo, não, eu estava vendo, né? Cristiano Ronaldo com aquela máquina de abdômen, né? Aquele negócio assim, aquele abdômen perfeito dele, né? Porra, eu queria ter um abdômen daquele também, né? Aí você olha para aquele produto, bicho, eu quase comprei, velho, sabe? Então, assim, então hoje você tem uma enxurrada de coisas que prometem muitas coisas, né? E como tem isso tudo e o ser humano, de uma maneira geral, tem uma postura desconfiada diante da vida, né? Ainda mais eu, que sou do Nordeste, do Brasil. Então, a gente sempre fica um pouco assim, né? Ah, meu Deus, será que essa coisa nova presta? Será que é isso mesmo, né? Poxa, será que esse cara aqui dá um coach? Será que é isso tudo mesmo? E, poxa, é isso tudo, entendeu? Acho que é uma última mensagem natural. Então, acho que é um muito obrigado mesmo. Parabéns pela sua colaboração, né? Com o mundo. Eu sempre considerei você um doador e que a gente possa se encontrar aí no momento próximo. Acho que é isso.